Ó, a gente tem que falar, né, sobre um assunto que tá dando que falar também aí no futebol brasileiro, que foi o Sampaoli. O Sampaoli, ele deu uma declaração aí pra Flá TV, que eu gostei pra caramba, que ele afirmou que estranhou o comportamento da torcida brasileira quando ele era técnico do Chile, olha só. Ó, certa vez, Sampaoli veio acompanhar o meia Jorge Valdívia, do Palmeiras, e viu os palmeirenses vibrarem com chutões enquanto a equipe vencia um jogo. Aí o atual técnico do Flamengo, que prega a posse de bola, prega o toque de bola, ele disse, quando eu era técnico do Chile, assistia aos jogos do Palmeiras porque o Valdívia jogava aqui. Um jogador extraordinário. Me surpreendi com a torcida, porque a torcida pedia muita raça. E a raça estava algumas vezes em chutar a bola pra fora do campo. E aí eu pensava, não, eu não estou no Brasil. Ou quero trocar essa ideia e que a raça seja se animar a jogar futebol, a se animar a atacar muito e a ter muito respeito pela bola. É uma baita declaração do Sampaoli, né, Bruninho Prado? Vou querer ouvir também o Mauro César Pereira, Flávio, Nilson, sobre essa situação, porque isso tem muito no futebol brasileiro. Até é sul-americano. Quer mostrar raça, dá o chutão lá pra que bancada. E o Sampaoli ficou brabo, Bruno. Não gostou, não. Ele tem razão, né? Acho até que nos últimos anos melhorou um pouquinho o nível do jogo aqui. E acho que ele teve até a sua participação nisso, ele, o Jorge Jesus, alguns outros treinadores também daqui. O próprio Fernando Diniz é um cara que pelo menos trouxe o debate de um outro tipo de jogo. Mas teve um tempo aí, vai, se a gente voltar uns 10 anos e falar do Valdívio, né? O Sampaoli levou o Valdívio pra Copa de 14. O Sampaoli assume a seleção do Chile lá em 2012, mais ou menos. Então, uns 10 anos mesmo. Que tinha muito desse chutão, não que não tenha mais. Só que a gente tem essa coisa de achar que é raça o cara se jogava pra dar um carrinho na lateral numa bola que ele não tem a menor chance de pegar e pra fazer média com a torcida ele se joga, cai fora do campo, dá chute pra cima. Vibra. Vibra quando dá um bico pra lateral. Tem essas coisas bem ridículas. A bola já saiu, o cara dá um carrinho só pra dizer que ele lutou pela bola. A gente sabe. Ele tem razão, é bem patético mesmo, usando uma palavra do Mauro César. Então, já que você tá usando uma palavra dele, eu vou passar a palavra pra ele. Eu que estava deitado hoje no estúdio, quando você chegou, patético e pifo. Era uma imagem patética. Dá pra dizer isso, Mauro César Pereira? Realmente, o Sampaoli... E esses caras revolucionam o futebol brasileiro? Ele pode ser um dos caras, assim, pra mudar esse futebol brasileiro? Onde o chutão pra que bancada não é mais... O futebol brasileiro, se hoje tá jogando um... Se joga um futebol um pouco melhor, um pouco mais intenso, um pouco mais sintonizado, com o que se pratica em centros mais evoluídos, taticamente, digamos, e tecnicamente, muito se deve ao trabalho dele do Jorge Jesus, em 2019. Eles foram caras que mudaram o patamar. Pra mim, isso é muito claro. Eu achei muito interessante essa entrevista, porque isso é o tipo da coisa que faz um contraponto com uma coisa que eu detesto, que é técnico que, quando ganha um jogo, fala... Ah, a gente sabe sofrer. É o futebol masoquista. Vamos dizer, olha, galera, vamos pra campo, sofrer pra caramba, tá? Tomar porrada, ficar contra as cordas, segurar um 1x0, um 0x0, quem sabe? Que esse é o nosso propósito. Quando você tem um time eco nas mãos, um time fraco, jogadores muito inferiores, paciência, né? Você vai apelar pra esse tipo de recurso. Mas não foram poucas as vezes que elencos de bom nível, até pro nosso padrão, entraram em campo com essa proposta, né? E a outra é aquela, né? O importante é ganhar. Quero jogar feio e ganhar. É a única atividade humana onde fazer o trabalho ruim se associa ao sucesso. Jogar feio é jogar mal, na verdade. Eu quero jogar mal e ganhar. Como assim jogar mal e ganhar? Se você trabalha mal, o resultado é ruim. No futebol, por ser um esporte, um jogo, eventualmente você joga mal e ganha. Acontece, mas essa não é a regra, essa é a exceção. É circunstancial. E quando isso acontece, não são poucos profissionais do futebol, técnicos especialmente, que alegam isso. São muletas, né? É o saber sofrer e essa coisa de, não, joguei mal, mas ganhei. Não, tem muito, né, Mauro? Prefere jogar, eu prefiro jogar mal, eu prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Isso tem muito. E aí o jogar bonito, que é muito objetivo, parte do quê? Jogar um bom futebol. Que pode levar à beleza do jogo. Se você jogar bem, automaticamente pode ser um futebol bonito. Uma coisa só assim é outra. E essa declaração dele é um contraponto a isso. Acho que provoca qualquer pessoa que pare pensar um pouquinho, é verdade. Porque realmente, o chutão. O chutão aos 48 segundos do tempo, tá? 1x0 pro teu time. Tá tomando um calor? O chutão, a vibração da torcida no chutão, ela é compreensível. Porque é um alívio. Né? Você tá ganhando de um gol. O adversário tá em cima de você. Pressionando, desesperado. A torcida do Manchester City tava dando pulo de alegria quando, se alguém desse um chutão no final. Tinha o do Guardiola, há uma semana. Por quê? O Inter tava em cima. Então, qualquer bola que tirasse da área, você, pelo amor de Deus, agora eu não quero trocar passe nenhum. Eu quero que esse jogo acabe. Mas o chutão é celebrado no Brasil, de fato, mesmo no primeiro tempo. Cinco minutos de jogo. Já jogado, o cara cheira, estourando. Todo mundo comemora. É realmente patético. Porque você vê, muitas vezes, jogadores com condições de fazer um desarme, tocar uma bola do lado. Sair jogando, jogar futebol. Jogar bola. Porque quando você dá o chutão, você só devolve a bola pro adversário. Porque ela vai lá do outro lado do campo, geral, o zagueiro do outro time ou o goleiro pega a bola e entrega pro cara do meio-campo. Reinicia o ataque e você continua apanhando contra as cordas. O chutão não é a solução. O chutão, ele é a emergência. Ele é o último recurso. E eu acho que a vibração do chutão, ela se justifica nessa situação muito específica. Ou a bola vai entrando, o cara em cima da linha dá um chutão e salva. Aí você comemora, claro, ele salvou um gol. Então, isso que ele falou é interessante. Não é porque era o Palmeiras, do Valdívia, não. São todas as torcidas no Brasil. Isso é uma coisa impregnada aqui e que, aos poucos, pode até mudar. Eu achei interessante a entrevista dele. Geralmente, as entrevistas que são dadas em canal de clube... De clube. É uma porcaria, porque é tudo chapa branca. Mas ele falou coisas legais. Ele falou outras coisas legais sobre isso. O conceito de jogo. Ele falou de futebol, né? Ele falou de futebol. Deixar um legado. Ele quer que a passagem dele pelo clube, onde ele está trabalhando... Deixe um legado de ideia do jogo, de forma de jogar. Coisa que, por exemplo, o Jorge Jesus acabou que não deixou. Porque ele levou tudo com ele. Então, o Flamengo não ficou com nada do Jorge Jesus. A não ser as ideias, os conceitos que os jogadores guardaram. Que alguns técnicos reativavam alguns momentos, né? Mas não ficou ali uma linha de trabalho. Porque ele pegou a equipe e levou embora. E ele fala disso também. Eu achei legal. Eu achei interessante. Eu gosto dessa cutucada. Que é uma cutucada em todos nós. Para a gente pensar também em quantas vezes nós aqui no Brasil... Torcedores, jornalistas, todo mundo... Alimentamos e cultivamos e elogiamos, às vezes, o mal feito. O mal feito. E uma vez, eu me lembro, eu entrevistei o Fernando Diniz. Eu falei, pô, você é um dos raríssimos técnicos. Ele estava, na época, no Fluminense da outra passagem. Tem tempo isso. Você é um dos poucos técnicos que... Eu estava no São Paulo. Fluminense ou São Paulo? Não me recordo agora. Não, São Paulo. Foi na pandemia. Eu falei, você é um dos poucos técnicos que procura jogar com poste de bola. Não gosta de ficar dando bicuda para frente. Quer que o seu time jogue de forma organizada. Aproximando, trocando o passo e tal. Mas, geralmente, quem ganha no futebol brasileiro, nos últimos anos... São os times que jogam um jogo mais pragmático. Mais duro. Mais engessado. E são a maioria. Eu falei, é matemático, né? Você tem 20 times. 18, 19 jogam assim. A tendência é que um deles ganhe. Realmente. Porque você tem, de repente, bons jogadores. Mesmo jogando de uma maneira um tanto quanto tacanha. Ou tosca. Muitas vezes. E dá certo. E a gente foi se acostumando com essa coisa medíocre. E, para dizer o mínimo, medíocre é a logia. Daí para baixo. Então, eu gosto dessa... Independentemente do que o São Paulo faça. Eu gosto da provocada, da cutucada. E que pode motivar as pessoas a pensarem um pouco mais. Por exemplo, outra coisa que eu pensei essa semana que eu estava vendo. Lá tem um perfil no Twitter chamado Falso 9. Um rapaz fazendo um trabalho muito bom. Ele pegou o gol do Racing sobre o Flamengo na quinta-feira da semana passada. Desde a origem. Desde a origem. Como eu acompanho muito o Racing, eu já vi isso acontecer várias vezes. O Racing do Fernando Gago, quando está arrumadinho, jogando direitinho, é um time bem organizado que trabalha muito bem a bola. Cara, os caras envolvem o Flamengo na jogada. Você vê a jogada toda e gira, 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 até achar o espaço. O cara sozinho faz o gol. Mas a arrogância, às vezes, é tão grande de achar que... E de não reconhecer quando o adversário faz uma coisa boa e achar que todo adversário na Libertadores tem que ser amassado. Que isso foi pouco observado. E o tempo torcedor do Flamengo reclamando, que queria que fosse 5x0. O time ganhou 2x1, jogo duríssimo. Vitória importantíssima, né? Nas circunstâncias. Ah, não. 2x1 só, não sei o quê. Então as pessoas se pegam em certas coisas que eu acho que precisam ser repensadas. Eu achei uma boa declaração. Gostei. E ó, ainda sobre essa declaração do Sampaoli, tem mais duas que mostram bastante essa vontade dele de melhorar o futebol brasileiro. Ele fala, tem que... Sobre essa situação de levantar a torcida, né? Ah, chutão, chutão não tem que levantar a torcida. E aí ele diz, tem que levantar a torcida de outra maneira. Senão, não é uma religião. É uma comodidade. Sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça de sua religião. Religião é jogar futebol o tempo todo. 94 minutos jogando. Minha obrigação em meu espaço é que a torcida do Flamengo reprima que um jogador não cuide da bola. Que não dê ao rival. Que não a chute pra fora. Nunca, nunca. Olha aí. Que não a chute pra fora. Nunca, nunca. E ele diz, Nilson, que eu tô vendo o que você tá querendo falar. Ele fala, sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça de sua religião. Lembrando que o Sampoori, quando ele chegou no Flamengo, e ele já tem essa cultura desde o Santos, do Atlético Mineiro, ele diz, se não tiver posse de bola, se o meu time não tiver a bola o tempo todo, eu vou achar meu trabalho um fracasso. São declarações realmente fortes e eu concordo com o Mauro. Nossa, entrevista de TV de futebol chato. É tudo uma chapa branca, não tem crítica nenhuma. Mas dessa, ele tá dando uma aula de futebol, num país onde muitas vezes realmente o torcedor é enganado pelo 7-1 do jogador. É, um país que nem sempre foi assim. Eu lembro pra você, por exemplo, que a seleção de 1982, a seleção do Brasil, que não ganhou a Copa na Espanha em 82, mostrava um futebol encantador. Encantador. É, dirigido pelo Tere Santana na época, e o futebol do Brasil, com jogadores encantadores, nós tínhamos o meio campo com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Não tinha gente de jogar mal. Não tinha como jogar mal a seleção brasileira. Não tinha como não dar espetáculo à seleção brasileira. E ela, o mundo inteiro, elogiou aquela maneira do Brasil jogar, né? Depois o Brasil teve uma mudança mesmo, depois a Copa de 90 já mudou, depois a Copa de 94, jogando de uma maneira bem diferente, explorando contra-ataques com o Bebeto e com o Romário. Foi tendo uma mudança tática. E outra coisa, eu tô fazendo muito podcast e conversando com muito treinador. Isso é legal, porque você aprende demais. E todo mundo reclama, viu, gente? O seguinte, que a base tá tirando a característica principal do jogador brasileiro. A base tá tirando essa característica, que é o drible, que é o improviso, que é buscar uma jogada diferente, que é ir pra cima. É por quê? Porque os caras estão muito restritos só à parte tática, tática, tática. E aqueles da parte tática, que são defensivos, eles trabalham dessa maneira. Achando que se ganhar de um a zero e fechar todo mundo lá atrás, tá bom. E eu não concordo com isso, não. Eu gosto do futebol espetáculo. Nossa, um Flamengo, quem não lembra desse Flamengo de Zico, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Nunes, Tita, Marinho, Mozart, Júnior. Era um espetáculo ver o futebol brasileiro. Isso que a gente fica embasbacado hoje vendo alguns clubes da Europa, alguns. A gente fica feliz de ver, né, o Manchester City, quando tem um dia de grande exibição. Nós tínhamos isso no futebol brasileiro. Pela qualidade do atleta brasileiro em décadas passadas. Hoje nós temos uma queda de qualidade muito grande do jogador de futebol do Brasil. E essa queda de qualidade também foi pra parte tática. Nós paramos no tempo na parte táctica. Ou então nós involuímos taticamente. Coisa que encantou o mundo em 82, tem lá. O seu Flávio, que é fã do seu Guardiola, tá no livro dele. O que ele fala dessa seleção brasileira de 82. Então eu acho que o que houve foi realmente do futebol do Brasil isso. Uma involução tática, uma parada. Mas nem sempre foi assim, não. Porque nós tínhamos jogadores espetaculares que davam um show. Davam um show. Num jogo bonito de se ver. Alegre, gostoso de se ver. Grandes jogos, grandes clássicos. O pessoal mais antigo lembra de clássicos incríveis aqui em São Paulo. Clássicos incríveis no Maracanã. Jogos de muitos gols, sabe? Quem viu o Zico jogar no Flamengo? Às tardes de domingo com o Zico no Maracanã. Meu Deus do céu! Aquilo lá era um espetáculo puro. Então nem sempre o futebol brasileiro foi essa coisa defensiva que a gente tá vendo hoje. E aí o Sampaoli, ele ainda fala sobre essa situação. Ele diz, o zagueiro é onde nasce tudo, né? Porque a gente fala muito, né? O próprio Mauro fica bem revoltado, às vezes, quando querem criticar o Fernando Diniz ou até o Sampaoli, quando tem um erro na saída de bola e que ocasiona o gol de um adversário. E aí ele fala, tem que tentar jogar mesmo, porque geralmente dá certo. Uma vez que dá errado, vão criticar. E o Sampaoli fala sobre isso. Ele fala, o zagueiro é onde nasce tudo. O zagueiro, o goleiro, nasce o jogo aí. Tudo que começa termina mal. O zagueiro tem que saber eliminar, ter linha de passe, saber a posição. Igual ao meio campista. O meio campista de minha construção anterior no futebol argentino era um jogador de corte. Pra mim, o meio campista é o melhor jogador do time porque está no meio. Tem que saber todos os tempos de jogo. No jogo de posição e o jogo com a bola. Ele falando, né, desse... É exatamente isso. Também não gosta do zagueiro que chuta, né, Mauro? Você tirou o óculos, percebi o que quer falar. Eu tava lendo ali o que ele falou. Pois é, não é isso. Acho que ele quer dizer... Essa é uma outra questão que é interessante. Eu já ouvi... Ah, o time constrói a partir dos zagueiros. Existem vários times no mundo hoje que tem bons zagueiros. Esses zagueiros, eles são utilizados justamente na construção das jogadas. Justamente porque a bola começa ali atrás. A jogada começa ali atrás. Muitas vezes o adversário faz uma marcação e deixa o zagueiro mais livre. Se esse zagueiro tem condição, a ideia é que ele conduza a bola pra ataque. Ele vai levando a bola pra ataque. Até no time do Guardiola você vê isso. Se você deixar o zagueiro solto, ele vai conduzir a bola. Ele tem que ter recurso pra levar essa bola pro ataque. E vai chegar o momento que ele vai ter que ser marcado por alguém. Se o zagueiro arrastar a bola até o meio campo e ninguém combater, ele vai avançar, vai avançar, vai avançar. Uma hora alguém vai sair pra marcar. Quando alguém sair pra marcar, vai soltar um outro. Alguém vai ficar liberado. E a partir daí surge o espaço pra uma troca de passos e você tentar encontrar as brechas e abrir um espaço. Ou seja, o zagueiro tem que ter condição de fazer uma virada de jogo, de dominar a bola. Ou seja, ele quer jogadores que sejam... Ele não é um defensor dos zagueiros cintura dura. Aquele zagueiro que só rebate, rebate e que não consegue trocar um passo de meio metro. Acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer. Isso aí eu acho que é um segundo estágio de uma discussão que passa pelos volantes que sabem jogar. O Tostão sempre escreve que nos grandes times da Europa não existem volantes e meias. Ele critica bastante essa divisão de funções no meio campo. Ele fala que existem meio campistas que desarmam e jogam. Ou seja, o cara recupera a bola e com ela sabe o que fazer. Aqui no Brasil durante um bom tempo a gente dividiu. Os carregadores de piano, os volantes, as cabeças de área, os marcadores, o cão de guarda e o cara que sabe criar. É aquela história. Não, fulano, tem que ter um cara pra desarmar. Não, mas quem é que vai criar? Por que você não pode ter um jogador que desarma e joga? Eu tava revendo agora, por acaso, num vídeo maravilhoso que eu achei no YouTube, que tem as grandes narrações dos jogos do Flamengo nas finais dos anos 80 e 90, campeão brasileiro. Aí tem Dualseza, é Carlos Araújo, tem Valdir Amaral, tem Jorge Cury, maravilhoso. Aí tava vendo, eu me toquei por um detalhe. O Andrade, no primeiro gol do Flamengo, no primeiro título brasileiro de 80, que é contra o Atlético Mineiro, o primeiro gol, é uma bola que o Osmar Guarnelli tenta conduzir, mas se atrapalha. Tenta fazer exatamente isso, aí se atrapalha a bola de Capoli. O Andrade desarma já dando o passe pro Zico. Aí pega o Zico livre, né? O Zico tá livre, enfia a bola pro Nunes, faz um a zero. Depois o Atlético empata, faz um a um, dois a dois, três a dois, Flamengo campeão. Isso em 80. Sete anos depois, no final contra o Internacional, é o Andrade que faz o passe pro Bebeto fazer o único gol do jogo. Sete anos depois, mesmo o Andrade. Aí já perto da área adversária. O que era o Andrade, pra quem não viu? Era o volante que ele, era super elegante, com a bola no pé, jogava de cabeça erguida, desarmava e jogava. Isso em 1980, gente. É isso aí. E antes dele existiram outros, não foi o primeiro. Eu tô falando desse porque eu acabei de ver hoje o vídeo, hoje à tarde, é um vídeo muito legal. Alcão encarpejando e... Exato, desarme e joga. E tinha o Batista ainda pra desarmar. E depois de um certo tempo, aqui no Brasil, passou a ser assim, tem que ter o que desarma e tem que ter o cara que não. Você pode ter jogadores que fazem as duas coisas. Da mesma maneira que você tem jogadores que criam e que também desarmam. Por exemplo, o De Bruyne, ele desarma e ele joga. Joga pra caramba, quer dizer, se não há uma passada, a gente viu o Bach que foi a saída dele de campo. Ele sai do jogo, o jogo muda. Mas ele desarma, ele bota pé de ferro, divide com os caras, briga pela bola. Esses são conceitos, assim, que chegam com atraso, com delay aqui no Brasil. Essas discussões são antigas, já passou. Mas ainda estão muito atuais aqui. Porque aqui ainda se discute. Não, o volante tem que marcar. O zagueiro, não. O zagueiro, o que é bom, é o zagueiro que bota a bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Pode até botar a bola pro mato. Mas o jogo não é botar a bola pro mato. O jogo é botar a bola pro gol adversário. Botar a bola pra frente. Essas impressões, elas são pertinentes, elas fazem sentido em alguns contextos muito peculiares. Mas não o tempo todo. E do futebol mais antigo também. E mais antigo. Aquele Flamengo, por exemplo, não só do Biola de Zaga. Aquele Flamengo tinha de um lado o Leandro e do outro lado o Júnior. Sim. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, quer dizer, o problema é a qualidade técnica. Nós não temos mais essa qualidade técnica do futebol do Brasil. Os caras penam porque nós não temos mais essa qualidade. Caiu demais. Caiu demais tecnicamente. É isso que os técnicos reclamam. Nós temos que jogar de acordo com o que nós temos de material. E o nosso material é pobre. Os melhores que surgem já vão embora, jogam meia dúzia de jogos aqui. O Lisca Doido me deu o exemplo do Pato. O Pato disse que não fez 15 jogos no Internacional e já foi embora. Quer dizer, eu estou falando do Pato, coisa bem antiga, né? O cara joga meia dúzia de jogos, Vinícius Júnior. Praticamente não jogou no Flamengo. O Ender que agora vai acontecer. O que falta pra nós aqui é a qualidade técnica que nós tínhamos uma, duas décadas passadas. A gente vai pra um break só na rádio, Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Seguimos, hein? Seguimos na TV e no YouTube. E é também uma... Se queria falar alguma coisa... Só uma coisa do São Paulo. Só uma expressão que ele usou ali que eu acho interessante. Ele fala que o zagueiro tem que saber eliminar. O que ele quer dizer ali, porque os técnicos que usam esse estilo de jogo, eles usam muito essa expressão. Eliminar quer dizer, por exemplo, ele tá com a bola, o zagueiro. Vem uma pressão. Ele meteu uma bola no meio dos jogadores. Vamos supor que tinha um três ali. Ele mete a bola, a bola passa por três. Ele eliminou três do adversário pra defender. É isso que ele usa. Aí ele mete uma bola mais longa. O zagueiro mete uma bola que passa por cinco. Cinco adversários já eliminados, tem só cinco ali pra defender. É isso que ele diz, que o zagueiro tem que ser capaz de eliminar. Ou seja, deixar a bola à frente de vários jogadores adversários. Mas é um passe que rompa essa barreira de jogadores que eventualmente estão pressionando, né? Às vezes entra... Você é um criador, né? Aí entra muitas vezes o zagueiro que sabe dar uma virada de jogo, que é super importante. O Leandro Júnior, eu cansei de ver, né? Tava na geral do Maracanã, eu vi. A bola tava com o Júnior. O Júnior virava a bola pro Leandro, da do outro lado, não dominava sem olhar. E a gente ficava na geral do Maracanã, a gente batia a palma. Sem sacanagem. É verdade, que é lindo de ver. O Geraldinho a gente aplaudia. O Arquibaldo lá em cima talvez não aplaudisse, porque ele não via com o mesmo grau de detalhamento, né? Porque a gente tava muito... A geral do Maracanã, você fica perdido no campo, cara. Não sei de geral. Quase dentro do gramado. A gente ficava ali do lado. Aí você via aquela dominante, falava... Aí batia a palma. O Geraldinho batia a palma. E um vou olhar pra cara do outro. Pô, incrível, né? Quer dizer, e fazia isso toda hora. E tendo outros grandes jogadores. Agora, eu acho que essas discussões fazem muita falta do futebol brasileiro. Porque a gente ficou muito tempo agarrado nessa... E são esses conceitos, né? O beck tem que ser o beck da roça, da fazenda, só da bicuda. O volante não. Tem que ser o marcador, o cão de guarda. Quem é que vai marcar? Carregador de piano. Então, quando o Jesus chegou no Flamengo em 2019, essa discussão foi muito acentuada. Porque ele usava o Coelhar, que tem esse papel. O Coelhar foi embora e não pediu o outro. Ele botou o Arão na função. O Arão é pro segundo volante e funcionou. Ô, Mauro, eu só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Pra gente ficar em todas as plataformas, como diz o velho Vamp. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio, na TV e no YouTube. Mauro César complementando aí sobre Sampaoli. Você vê, por exemplo, hoje um dos volantes do Palmeiras é o Zé Rafael. Que era um jogador mais avançado. Joga de segundo volante. O próprio Richard Hills, também do Palmeiras. Jogava mais avançado. Tem vários exemplos, assim, de jogadores que se adaptam e vão super bem. O Gerson. O Flamengo, o Gerson e o Diego Ribas. Virou um segundo volante. O Diego Ribas jogou de volante com o Rogério Senna. Tem vários exemplos. Funciona. Funciona. A questão é adaptação. É adaptação. É gente que se agarra com os rótulos, né, muitas vezes.